E aí pessoal, tudo bem? Olha que bacana gente! Essa aqui é uma tinta mágica que é daquelas raspadinhas, não sei se você já viu por aí, aquela raspadinha que você ganha e você raspa pra ver se tem o prêmio em baixo se você ganhou ou não. Eu vou ensinar hoje você fazer essa tinta, como que você prepara, como que você faz essa tinta aqui de raspadinha. Aqui é uma brincadeira que eu fiz, uma carteira de jogos, onde você pode jogar em grupos, né? E duas, seis, dez pessoas, quantas pessoas você quiser. Quem achar duas imagens iguais, vai marcando no placar. Qual que é a finalidade aqui? Pra mostrar pra você como você fazer essa tinta aqui, ó. Você vai raspar, essa aqui é uma figura, vou raspar aqui do lado pra ver se eu acho essa mesma figura. Ó, a grande jogada aqui é você saber como você faz essa tinta de raspadinha. Olha a imagem aí, ó. Vou fazer outra aqui, vou riscar do outro lado aqui, ó. Apareceu uma estrela, se eu riscar e aparecer outra estrela, eu ganho um ponto. Vou riscar essa daqui, não apareceu, ó. Apareceu uma flechinha. Então, a finalidade do vídeo hoje aqui é ensinar você a fazer essa cartela aqui, tá bom? Você fazer essa cartela, essa tinta, né? Que você pode fazer várias brincadeiras, ó. Basta riscar e fica a imagem lá. Pra você brincar aí, dá pra você fazer uma brincadeira aí no grupo da igreja. Você é uma brincadeira na sua casa, com a sua família. É, risque e ganhe, né? Então, vamos lá pro vídeo? Então, é isso daí. Vamos direto pro vídeo agora pra mostrar pra você como que faz, como que você pode fazer essa tinta mágica aqui. Na facilidade que tem. Até com o dedo mesmo, você pode riscar. Ela vai sair, ó. Você não tem a espuminha? Até com o dedo mesmo, você risca. E ela vai aparecer aqui. Deixa eu colocar bem pertinho aqui pra você ver. Eu vou riscar essa daqui com o dedo, ó. Vou riscar essa daqui com o dedo. Vamos lá? Ó. Com o próprio dedo, você tira. Não suja o dedo, que é lavável, né? A tinta fica lavável, ó. Você pode passar na torneira e limpar. Riscar essa outra aqui pra você ver. Essa daqui de cima, ó. Olha que legal. Olha aí. Então, dá pra você fazer um brinde na sua loja. Você fazer sorteio aí pro seu cliente. Seu cliente comprou na sua loja. Risca a cartela. E você coloca a premiação lá. Riscou e ganhe. Risca e ganhe, né? Então, dá pra você fazer várias coisas aí. É... Com essa tinta mágica que nós vamos ensinar pra você hoje. Tá bom? Então, vamos pro vídeo. Sem muita demora, vamos direto pro vídeo. E eu vou mostrar pra você como é fácil. Você pode fazer em casa essa tinta mágica aí. E faça você mesmo. Tá bom? Vamos pro vídeo e tal. Então, tá aqui, pessoal. Vou deixar as figuras aqui de lado um pouquinho. E vamos montar a nossa tinta. E eu tô com um potinho aqui. Ó. Tinta guache. Eu vou pegar... Tô com um pincelzinho já aqui também. Eu vou pegar... Que cor que eu vou... São as cores bonitas, ó. Ó. Uma cor bonita, mas eu quero uma cor forte. Eu acho que vai ser esse aqui, ó. Se tiver bastante tinta... Não, esse aqui, ó. Vou usar esse aqui. Fica a cor bem escura. Que vem... Vai ficar legal. Como que nós vamos fazer? Eu vou colocar mais tinta, tá? Vou colocar mais tinta e menos detergente. Vou colocar assim a olho, ó. Tanto assim, tinta, ó. Você vai colocando a seu gosto, ó. Depois nós vamos só colocar uma gotinha pequenininha de detergente na tinta. É isso que vai fazer com que ela... Quando você raspar, ela vai sair e vai revelar o que tem embaixo do desenho. Ó. Fazendo um tanto... Bom que se eu virar assim vai cair muito, né? Então eu tô pegando aqui com um pincelzinho. Porque se eu virar vai cair muita tinta e não vai ficar legal. Vai ficar muito excesso. O detergente, pessoal. Uma gotinha de nada, detergente. Vamos ver se vai cair uma gotinha aqui. Pra não cair muita gotinha, né? Ó. Pronto. Duas gotinhas caíram. Já é o suficiente aqui pra essa tinta que nós colocamos. Agora a gente mexe aqui. Se precisar mais, depois a gente faz mais. Mais um pouquinho de tinta. Acho que até que eu vou colocar mais um pouco já. Mexer. A função do detergente é... Fica fácil pra... Quando você precisar que ela... Tirar, ela vai sair fácil. O desenho agora a gente fazia assim. Nós vamos... Encapar ele com um durex, ó. Nós vamos encapar ele. Cortar aqui. Deixar caí na folha não, que ele vai rasgar a folha. O durex, ele é incrível, né? Mas ele, quando ele sai... Sai fora também, ele começa a querer rasgar a folha. Cortar um tanto assim. E vou cobrir aqui, ó. Os desenhos, ó. Cobriu os desenhos. Vou cobrir tudo aqui, ó. Cobri a primeira. Colocar mais um pedaço igual. Vamos cortar aqui, ó. Cobri a segunda fila. Bem devagarinho, você vai fazendo. E vai ficar bem legal. O pessoal vai ficar apaixonado aí pelo seu trabalho. Cobri essa aqui também, ó. Aqui ficou uma curvinha, mas... Não vai atrapalhar, né? Vou tentar deixar o durex bem esticadinho. Pra não atrapalhar. Também ele ficou uma curvinha. Mas o demais ficou bom. Ó, a cartela nossa tá pronta. Tá revestida com durex, ó. Agora nós vamos fazer... Deixa eu ver a ponta aqui. Deixar a ponta marcada aqui. Caso precisar usar outra vez. Deixar ela aqui. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos... Pegar um... Eu peguei uma esponjinha, essa de pia. E vou cortar um pedacinho dela assim, ó. Cortar um pedacinho dela assim. Agora eu vou cortar aqui. Cortamos nossa esponja. Nós vamos usar só um pedaço dela aqui. Então vou tirar essa parte aqui de... Que é mais dura. Eu vou tirar ela fora. Vê se dá pra tirar. É a parte dela que é mais dura. Nós não vamos usar essa parte mais dura, não. Aqui eu vou prender com o durex. Prender a parte de trás aqui com o durex. Fazer o tipo de... Ficar uma espuminha, né, redondinha. Ó. Que aí eu vou fazer assim. Na tinta. Vou pôr mais um durex que ficou fora ali. Uma parte dela ficou fora. Olha que legal que fica. Aí aqui eu vou usar a tinta assim, desse jeito. Vou mostrar pra vocês verem agora. Vou pegar a tinta aqui. Molhar a esponjinha na tinta. Ó. E vou colocar, aplicar em cima assim, ó. Fica mais legalzinho, né? Do que... Fazer de qualquer jeito. No pincel, por exemplo, ele fica... Não fica legal. E é bem divertido você fazer. Pra brincar com a criançada em casa. Você vai escondendo as figuras. Ninguém vai saber onde estão as figuras. Só vai saber quando riscar. Acho que a tinta talvez não deva ter que fazer mais. Mas vamos aqui tentando ver se a gente cobre tudo, né? Eu acho que vai cobrir sim. Ficou tipo carimbinha, né, pessoal? Você vai... Vai colocando, como você está se carimbando. Fica fácil pra... Então, eu estou colocando duas vezes que ele está meio carimbando duas vezes que ele esconde melhor. Ficou bom porque ele ficou cinza, os desenhos. E eu estou jogando agora a cor escura em cima. Aí ele tampa bem. Vai ficar assim visível pra pessoa ver. Tentar desvendar já de cara assim onde está o desenho, né? Olha que legal que ficou. Deixa eu levantar agora aqui pra você... Pra gente conversar. Olha, pessoal, depois que você fez todo o trabalho, olha como ele vai ficar. Show de bola, né? Então, ele escondeu os desenhos. A brincadeira é você encontrar as duas figuras iguais. Você vai riscar, né? E vai aparecer a figura. Aí você vai riscar outra pra encontrar a figura igual. Jogando em duas, três pessoas. Quem for acertando mais, vai fazendo ponto. E vai ganhando. Depois de jogar até seis pessoas, sei lá quantas pessoas quiser jogar. Cada um risca uma figura. Achando os pares, vai marcando a pontuação. A brincadeira é bem bacana pra você brincar aí na igreja. Brincar no grupo aí da escola. Fazer na sua casa pra você brincar. Tua forma barata, fácil, rápida. E vou esperar secar agora. E eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Tá bom? Até mais. Pessoal, vou deixar ele aqui agora no varal. Coloquei aqui o pregador. Vou deixar os dois aqui no varal. E quando estiver seco, eu volto pra mostrar pra você se funcionou ou não. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Esse vídeo foi pra mostrar pra você a tinta mágica. Gostou desse vídeo? Já peço pra você deixar seu like, deixar seu joinha. Caso você ainda não for inscrito aqui no canal, querendo se inscrever, vir pra cá. O momento é esse, o momento é agora. Tá bom? Tô aguardando você. Nossos vídeos são sempre às segundas, quartas e sextas. Sempre às 19 horas aqui no canal 50 Minutos Oficial. Eu sou o Sérgio Soares, Sérgio da Vila. E agradeço de coração. Espero que você tenha gostado de mais desse vídeo aqui. A tinta mágica. Pra você fazer uma série de brincadeiras aí na sua igreja, no grupo do seu bairro, na sua casa. Ou então você, vendedor, que quer criar uma promoção aí na sua loja, faz uma cartela dessa daqui, ó. O seu cliente comprou, fez um orçamento na sua loja, ele risca e ganha. Aí você define aí os prêmios que você quiser e coloca e passa a tinta em cima. Dá até pra deixar a tinta mais redondinha. Nós fizemos aqui só com a esponjinha, mas você pode colocar ela aí. Deixar ela mais bem redondinha, quadradinha. Do jeito que você quiser, você pode bolar aí, tá bom? Fico por aqui. Esse é o canal 50 Minutos Oficiais. Eu, Sérgio da Vila. E tamo junto. Aqui é o quadro Faça Você Mesmo. Você consegue. Tchau, tchau. Fui.